A surfa à noite em Cascais, dia 30 de Maio em Carcavelos a partir das 14h, assiste e participa em sessões de slackline, skate, moda e surf. Tudo na Vila Kia, construída só para ti. Traz a tua prancha e junta-te a nós no Cascais Surf à Noite Powered by Kia. Mais informações em facebook.com.br surfaanoite. Não faltes! Tchau, tchau!